Dia 5 de outubro é dia do Beato Francisco Xavier Cielos. A disponibilidade e a sua natural amabilidade em acolher e entender as necessidades dos fiéis fizeram de Cielos um excelente confessor e guia espiritual, tanto que muitas pessoas o procuravam vindo até de lugares distantes. Os fiéis o descreviam como um missionário com um eterno sorriso nos lábios e de coração generoso, principalmente para com os carentes e marginalizados. E antes de eu contar melhor a história do Beato Francisco Xavier Cielos, não deixe de se inscrever e ativar também o sino de notificações, para você não ficar por fora de nenhuma de nossas orações, reflexões e histórias dos Santos Diários. Francisco Xavier Cielos nasceu no dia 11 de janeiro de 1819, na Alemanha. Filho do casal Magno e Francisca, teve na família o grande incentivo para a sua vida de consagração a Deus. Em 1842, abraçou o carisma da Congregação do Santíssimo Redentor, fundada por Santo Afonso Maria de Ligória. Impressionado com as informações sobre a falta de assistência religiosa e social aos imigrantes alemães nos Estados Unidos da América do Norte, pediu para trabalhar como missionário àquele país. Recebeu a ordenação sacerdotal na Igreja de São Tiago de Baltimore, em 1843, dedicando o seu apostolado à causa dos imigrantes alemães naquele país. Alguns meses depois, foi transferido para Pittsburgh, na Pensilvânia, onde trabalhou como vice-paroco de João Neumann, superior da Comunidade dos Redentoristas. Participou nas missões das paróquias, em várias localidades, sempre se distinguindo como grande pregador, bom confessor e zeloso pastor dos pobres e marginalizados. O ponto fundamental do seu apostolado era o ensino da catequese para o crescimento da comunidade paroquial. Cuidou também da formação de outros redentoristas. Infundia nos seminaristas entusiasmo, espírito de sacrifício e zelo apostólico. Em 1866, contraiu a febre amarela. Ele suportou a enfermidade com paciência e resignação, mas, por isto, foi obrigando-se a afastar-se de quase todas as atividades pastoriais. Faleceu na noite de 4 de outubro de 1867 Deus, Pai de bondade, zelai pelos imigrantes espalhados pelo mundo e dai-nos, pela inspiração de Francisco Ceelos, a alegria em vos servir nos mais necessitados. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. E você não quer perder nenhuma história, reflexão ou oração dos santos? Não esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações. E gostou do nosso vídeo e quer ajudar o nosso canal a crescer? Então, deixe o seu like aqui embaixo e compartilhe o vídeo com as suas pessoas queridas. Até a próxima, irmãs e irmãos, e fiquem com Deus!